Olá maravilhosas e maravilhosos, boa tarde gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal com muito prazer e alegria. Já estou aqui iniciando outro vídeo com vocês e para vocês. Já estou banhadinho, já peguei meu café, vou tomar aqui rapidinho. Peguei minha água também, ó, tá aqui no litro aqui, ó, na sacola. E aí gente, tô indo fazer uma diária lá no bar, né? Graças a Deus, já é ótimo. Vou tentar mostrar alguma coisa que der para mostrar para vocês. Hoje lá não está muito sujo, né? Porque eu falei com minha irmã ontem que não dava para me limpar muito por conta do meu braço que está muito dolorido, né? Por conta da nascida, não estou podendo nem fazer muita força. Até que o meu braço assim esticado está doendo, viu? Aí eu vou lá abrir, vou dar uma organizada, uma limpada e ficar no atendimento até mais tarde, até de noite, viu? Até a hora que tiver cliente. Aí eu vou levar vocês e vou gravar também. Na verdade eu vou começar esse vídeo hoje e provavelmente só vou terminar amanhã. Mas é isso. Ó, Deus já está por ali, está limpando a casa. Que não dá para me limpar, né, gente? Não dá para me ajudar ela. Estou lá para o chão, estou limpando a casa. Está limpando ali a casa dela, né? Graças a Deus. E eu estou indo trabalhar, né? Trabalhar no bar e trabalhar também aqui no YouTube. Graças a Deus. Porque todo dinheiro, né, gente? Que entra já é uma ajuda, já complementa. E todo complemento é melhor. Então eu dou graças a Deus. E também outra coisa, gente. Graças a Deus que eu não tenho preguiça de trabalhar de jeito nenhum. E é isso. Bora que bora lá para o vídeo. Também não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificação para não perder nenhum dos próximos vídeos. Comenta bastante. Ativa o sininho de notificação para não perder nenhum dos vídeos, viu? E é isso. Bora que bora para lá. Já estou por aqui. Já abri. Aí eu coloquei ali, ó. O joguinho. Né? Porque sempre está tendo jogo. Aí não está muito sujo não, como ela disse. Graças a Deus. Só temos essa garrafa aqui para recolher. E só vou passar um pano nas mesas. E é isso por enquanto. Recolher o lixinho que está por aqui. Aí senão teria que estar passando pano, né? Enxugando tudo direitinho. Mas é isso. Coloca a máquina também, né? De cartão para carregar. E vou lavar uns copos agora, viu? Aí qualquer coisa mais tarde eu mostro alguma coisa para vocês. O celular estava carregando. Aí eu já abri. E agora está passando o jogo. Já tem até um cliente ali sentado. Só que aí geralmente o dia de hoje que eu estou, dá mais gente de noite, né? Aí durante a tarde assim é bem tranquilo. Geralmente eu fico mais assentado. Aí a noite quando chega mais aí que eu vou atender. Aí eu estou por aqui. Pegando o ventinho do lado de fora. Porque aqui do lado de fora é mais ventilado do que lá dentro. Lá dentro é quente que a ave maria. Aí eu prefiro ficar aqui do lado de fora mesmo. Aí eu fico aqui olhando as paisagens do condomínio. Dali da frente e os carros que toda hora ficam passando para cá. E aí gente, estou dizendo que hoje está um tempo de chuva. A choveu foi muito de madrugada. E aí a chuva já está se aproximando. Estava dizendo que até demorou chover. Mas ainda bem que apareceu de volta, né? Para dar uma refrescada no calor. Acabei de chegar em casa, gente. É por volta de meia noite por aí. Mais um dia de trabalho finalizado com sucesso. Graças a Deus. Estou bem feliz. Gente, acho que provavelmente talvez eu fique todo domingo lá. Na verdade, né? Eu acho que já vou ficar todo domingo lá. Fazendo essas diárias. Já é um extra por mês, né? Graças a Deus. Toda ajuda é bem-vinda. Pessoal, estou procurando aqui o miojo. Vou comer só o miojo mesmo. Só para não dormir com fome, sabe? Gente, eu estou sentindo tanta dor. Tanta dor. Que eu estava pedindo a Deus que já desse logo a hora de vir embora. Porque por conta da nascida, né? Do furúnculo que está no meu braço. Gente, era uma dor tão insuportável. Esses dias todos estão doendo, né? Como eu já falei para vocês. Mas hoje está bem insuportável. Aí eu já passei lá pela casa da minha avó. E aí eu descobri o porquê. Porque já nasceu o olho. Gente, está doendo muito. Ó, dica boa para vocês. Você que está com alguma coisa assim grande, né? Que não tem olho, que é para furar, para sair. Como a espinha que eu tive aqui no meu rosto também. Ela estava inchada enorme. Não tinha olho. Fiz a papinha, né? Uma papinha de farinha seca, né? Farinha de mandioca com água morna. E coloquei durante dois dias. Aqui no meu rosto eu coloquei dois dias. E nasceu o olho e começou a sair secreção. Aqui também eu coloquei antes de ontem. E hoje... Não, coloquei ontem e hoje. Já nasceu o olho também. Aí eu vou colocar mais uma vez só para reforçar. Mas já está com o olho nascido já, gente. Aí já vamos deixar logo aqui separado. Para depois que eu comer meu miújo. Tomar um banho. Escovar os dentes. Fazer essa papinha de novo. Ficar parecendo assim um gesso. E aí ficar grudadinho. Não sai de jeito nenhum. E aí eu vou colocar meu nissinho agora no fogo. Para eu poder jantar e não dormir com fome, sabe? Mas acho que amanhã, gente. Com certeza hoje mesmo de madrugada. Esse furunco ele já fura. Ai, já não vejo a hora de ficar livre disso aqui. Porque eu estou sentindo tanta dor. Meu Deus do céu. É porque toda vez nascia pequeno. E aí eu nunca furava, sabe? Ficava sempre aquele pequenininho. E agora nasceu foi enorme mesmo. Estou aqui colocando a água. Para poder colocar o nissinho no fogo. E aí, gente. Provavelmente o nissinho terminei, né? De gravar esse vídeo amanhã para vocês. Com certeza. Deixa eu colocar aqui o nissinho. Deixa eu aproveitar também para conversar aqui um negócio com vocês. Sobre alguns comentários, né? Que eu já li em relação a fazer diárias no bar. Tipo assim, eu já li muitos comentários parecidos e semelhantes, né? Ah, eu quero muito que teu canal cresça mais ainda para um dia, né? Você não ter mais necessidade, digamos assim, de fazer diárias no bar. Ou então, né? Que você conquiste muito, muito, muito até não fazer mais diárias no bar. Gente, assim. Eu faço diárias no bar, lógico, né? Porque precisam. Então também já ouviu muitos comentários que você arruma um emprego de carteira assinada para você não depender mais do bar. Gente, um salário mínimo, infelizmente, não dá para praticamente nada. Se você for fazer uma compra, é metade do salário ou mais, dependendo da quantidade de pessoas. Se você for morar de aluguel ou mora de aluguel, já foi o salário todo. Então eu conheço muitas e muitas pessoas, gente, que trabalha de carteira assinada e faz bico por fora, faz faxina, faz diária, vende produtos. Porque, gente, a realidade é essa. Um salário, um salário MEI, praticamente não dá para nada, né? Lógico que é melhor do que não ganhar nada. É muito bom fazer diárias no bar. E mesmo se eu ganhasse bem, se eu tivesse tempo, pode ter certeza que eu iria fazer diárias no bar. Porque é bom, porque eu vejo gente nova. Estou trabalhando, né? Todo dinheiro que entra sempre é bem-vindo, como eu falo. Então, gente, não é assim, tipo... Ah, tadinho, está fazendo diárias no bar. Não, gente, eu faço porque eu gosto, né? Porque eu preciso também. Para mim, mesmo se eu ganhasse bem e tivesse tempo, eu faria lá em outro lugar também. Gente, comigo não tem dessa. Porque nós, né, que temos que correr atrás do nosso pão de cada dia, como a maioria, a gente tem que se virar como pode. Então, é melhor se virar do que ficar parado, viu? Só para esclarecer isso para vocês, que é muito bom. Porque, gente, infelizmente, um salário não dá para praticamente nada. Quem vive de um salário sabe disso. Estou aqui esperando a minha água terminar de ferver. Eita, o calor aqui está grande. Ah, pessoal, outra coisa também, viu? Não estou me sentindo ofendido. Também não estou ofendendo ninguém. Só estou somente conversando com vocês. Para tirar dúvida de alguém. Ou então, a dúvida, né, das pessoas que comentou. Sei lá, que talvez possa pensar dessa forma. Mas, para mim, gente, eu trabalho. Porque eu gosto, né? Para mim, eu vou de coração também. E também pela precisão, né? Graças a Deus. Então, passando mesmo só para esclarecer, né? Porque, às vezes, a gente vem conversar as coisas. E aí, tem pessoas maldosas que vêm com os comentários, né? Mas, enfim, gente, eu não ligo para comentário de pessoas que não sabem do meu coração. E nem sabem da minha verdade, entendeu? Elas comentam por comentar. A única coisa que eu faço mesmo é somente bloquear e pronto. O meu jantar, gente, está quase pronto já. Estou com fome. Aí, tirei até a camisa aqui e coloquei por cima. Porque o negócio aqui está feio. Para poder colocar a papinha aqui, ó. Bom dia, gente. Dia seguinte por aqui. Já estou agora tomando café. Ó, bolinho de tapioca que meu avô me deu. Ele ganhou um e me deu um. Gente, meu avô é... Eu digo que meu avô é uma pessoa muito iluminada, sabe? Apesar de tudo. Mas ele é uma pessoa muito boa de coração. Uma pessoa muito boa mesmo, né? Sempre pensa na gente. Por mais que ele esteja junto, ele quer dividir com a gente. Ele é uma pessoa que gosta muito de mim também. Tanto ele quanto minha avó. Eu fico bem feliz com esse carinho dele. Ele ganhou um e me deu outro. Bolinho de tapioca, tá aqui meu café, ó. E aí, trouxe biscoitinho também. Aí agora eu vou tomar café. Porque aí, eu vou tomar café. Eu vou lá no comércio comprar umas coisinhas para a gente incrementar. Porque eu estou querendo fazer o nosso almoço. Na verdade, eu ia para outro lugar agora. Mas eu vou logo fazer o almoço. Aí mais tarde eu vou para outro lugar. E levo vocês comigo também, viu? Não esquece de deixar o joinha aqui no nosso canal. Boa tarde. Nem o dia vai, é tarde, né? Já é tarde já. Estou aqui. A miséria corre aqui na prata de arroz com feijão. Está descansando agora, né? Está descansando inteiro, né? O que eu estou falando. Está descansando agora o almoço, né, Deusa? A gente está curto. Não vai ficar parado não, para não ficar doente. É verdade, gente. É muita timulação. Aí eu fico doente. É pior, né? Melhor fazer as coisas e ocupar a mente. É, ocupar a mente com alguma coisa, alguma coisa. Pois então tá, deixa lá no comércio, viu? Tá bom, deixa para vocês. Tchau. Bora lá no comércio. Vou comprar algumas coisinhas, né, que está faltando para o nosso almoço. Na verdade, eu tive essa ideia de última hora. Para fazer um almoço bem gostoso para a gente. Tem uma escrita que diz que quando o céu está assim, ó, é alguma pessoa que faleceu, vai falecer. Ela disse assim, nem sei se você acredita nessa superstição, né? Mas, gente, é verdade também. Por aqui, pelo bairro, toda vez que às vezes está assim, né? Às vezes é chuva, lógico, mas às vezes também é quando uma pessoa falece ou quando uma pessoa vai falecer. Mas, eis, está repreendido, senhor. Eu, hein? Mas o céu está lindo. Lindo, lindo, lindo. Bora lá. Eu começo aqui rapidinho. De onde saiu esse cachorrinho? Hein, cachorro? Está com um osso enorme aqui. Ai, meu Deus. Estou com medo dele querer me morder. Estou dizendo que essas ruas aqui, cada dia que passa mais, elas estão mais movimentadas. Veio tanto carro passando. Nossa Senhora. Vou pegar um folho. Um folho desse. Batata da 6, 2, 4, 6. Vou pegar mais dessa aqui. E aí, já está aqui. Vou pegar mais 3. E aí, olha só que ele vai funcionar. E aí, olha só que ele está grande. 1, 2, 3, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15,20. Voltei por aqui Olha o tamanho do portão que eles estão fazendo Enorme Mas também ele suja ali tudo Aí gente, ele joga sacola, joga tudo Aí a sujeira é de lá, vai lá pro fundo do quintal Eita, meu Deus do céu Consciência, né? Zero, já estou voltando Já comprei umas coisinhas que a gente tava precisando Pro nosso almoço Foi essas coisas aqui Que eu fui comprar Comprei três batatas grandes Porque eu amo batata assadinha no forno Vou fazer batata assada com asinhas de frango Assada no forno Uma cebola, pra poder a gente fazer A nossa salada de repolho Com maionese que fica bem gostoso Aí eu comprei esse jeremun, abóbora, não sei Pra poder colocar no feijão Esse aqui, ó, que eu tinha esquecido De colocar ontem de molho Mas esse feijão aqui, ó, branco, ele é rápido de cozinha E eu comprei também Um quilo de arroz, né? Porque meu arroz já acabou Isso aqui foi três e pouco Foi bem baratinho A nossa madame tá ali, ó, só olhando Me dando as ordens Pra eu poder fazer as coisas, né? Porque vida boa é vida de gato, né? Só comer e dormir É, não, papai Também faz o carinho e companhia pro senhor Aí aqui tá as asinhas de frango, viu? Só vou dar uma limpada, né? Tirar os biquinhos aqui E tudo Pra poder já colocar na bacia E temperar Aí eu vou logo Colocar o feijão no fogo, né? Porque o feijão também demora um pouquinho Pra cozinhar Vou catar primeiro Pra depois Lavar e colocar no fogo Coloquei também esse incenso aqui Pra fazer a Aromatização do ambiente Ou coisa cheirosa Pensa numa coisa que eu amo Tipo assim, perfume hidratante Incenso Tudo que cheira Eu gosto demais Mas aqui, ó Tá os palitinhos dos outros Incenso de matamoriçoca Que nunca mais eu coloquei Mas se bem que tá precisando, viu? Porque ultimamente Tá dando bastante moriçoca por aqui Aí eu sempre deixo Esses palitinhos aqui Aí tá aromatizando agora E chega a dar até uma sensação de paz Esse cheiro na nossa casa Uma casa cheirosa, né, gente? É Tudo de bom E agora deixa eu cuidar Encatar esse feijão Cortar logo essas batatas também E temperar esse feijão E colocar logo no fogo E também temperar o frango Pra colocar no fogo E cortar logo E cortar logo sevar E cortar logo trofa E cortar logo sevar E pegar aulos E cortar logo sevar No陽 ? Eở E Joker Eira e a gente vai colocar agora logo o meu feijão no fogo ó já tá aqui lavadinho eu nem vou colocar aí para refogar porque o alho que eu tenho aqui é aquele alho que já tá frito aí gente eu vou ficar usando esse alho por enquanto porque se eu não usar ele vai estragar eu vou colocar logo o meu feijão mesmo direto para cozinhar aí também já vou logo temperando ele deixe logo cozinhar de uma vez eu não cozinho ele aí depois pegar as verduras refogo e coloco não jogo dentro já faço logo assim mesmo uma coisa cheirosa é esse alho frito aí eu vou usando aqui os demais que eu tenho é que é tempero pega marido barbecue aí eu quero logo a gente tá usando esses temperos tá dando preferência para eles acabar sabe aí depois vai na loja de tempero renovar e comprar outros que é que é tempero para feijão eu coloco só uma colher de cada fica ótimo eu acho que vou colocar um pouquinho de pátrica defumada também eu nem sei se precisa nem mais eu vou colocar também um pouquinho um pouquinho de cebola desidratada ou cebola em pó e depois de um tempo ele ficou durinho né mas o temperinho cheiroso e aí eu vou colocar sal umas duas folhas e água separar aqui a água e colocar vou colocar também um pouquinho de azeite de coco para dar um cheirinho especial eu gosto vou colocar um pouquinho de água no nosso feijão aí eu vou tampar e deixar pegando pressão também muitas inscritas deram dica para mim economizando para comprar um fogão novo gente já estou né com esse esse pensamento vou começar sempre que der eu vou tá né tentando separar o dinheiro para poder a juntar para comprar meu fogão tava até olhando os preços não é tão caro não mas aí né tudo a gente tem que se organizar porque primeiro minha prioridade é alimentação né comida pagar minha água minha energia e manutenção do meu aparelho também wi-fi né que é por onde eu trabalho e aí se der depois que eu comprar minha alimentação né a conta do mês para cá para cada coisa eu vou juntando de pouquinho até eu conseguir comprar o meu fogão nome de jesus eu vou conseguir viu aí aqui gente eu vou tá deixando na panela de pressão e agora eu vou cortar as batatas inclusive também quem quiser fechar divulgação e vídeo estou com vagas disponíveis lá tá até ajudando também a interar esse dinheiro vai te comprar nosso fogãozinho depois também quero comprar nome de jesus também meu tanquinho porque minha irmã lá vai embora e ela vai levar o tanquinho e o tanquinho vocês sabem que me ajuda demais mas enfim vai de ter um certo nome de jesus tá tudo entregue nas mãos de deus é e aí 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 Vamos lá. Finalizei de cortar as batatas, agora vou começar a temperar as nossas coxinhas da asa e asa também, que eu dividi elas. Aí nossas batatas também já estão todas cortadas e lavadas. Aqui em cima tem todos os temperinhos prontos, né, que eu irei usar. Tem a manteiga também, a margarina, que eu gosto de misturar. Aí eu estou fazendo assim separado, porque dessa vez eu vou cozinhar primeiro as coxinhas e as asas. E eu não vou colocar diretamente no forno cru, né, como geralmente eu faço. Segundo minha irmã, ela disse que cozinhando primeiro, né, as coxinhas e os frangos, cozinha mais rápido. Não sei se é verdade, né gente, vamos testar. Aí que eu estou temperando com os temperinhos que eu tenho, páprica defumada, barbecue, cebola em pó, tempero pega marido, tempero baiano, temperinho desidratado também, salsa, cebolinha, alho desidratado, essas coisas assim. Aí no frango eu coloquei molho de tomate, na batata, né, claro e óbvio que eu não vou colocar. Só vou mesmo colocar esses temperinhos desidratados, sal, manteiga e a maionese. E esse temperinho aqui nesse frango que eu estou colocando, eu estou colocando ele para cozinhar. Aí eu coloquei até alho também no frango, né, vamos fazer diferente, vamos testar para ver se realmente vai dar certo. Mas bem temperadinho está, por isso que eu não estou temperando ele junto, sabe? Porque se eu fosse colocar logo tudo junto numa forma com papel alumínio, que eu até tenho também, aí não precisaria estar fazendo separado, aqui eu já coloquei a maionese e vou somente misturar. Coloquei também duas pitadinhas de sal, porque minha comida é mais em soça do que outra coisa, porque quando eu não deixo em soça eu salgo, então eu prefiro comer em soça, porque pelo menos a gente pode ajustar depois com sal, mas geralmente, gente, eu não ajusto não. As minhas comidas geralmente é bem em soça e também às vezes sem açúcar também. Terminei. Azeite. Já dá uma esquentada para colocar o nosso frango. Então, vamos fazer uma esquentada para colocar o nosso frango. Azeite. E aí E aí E aí E aí Enquanto o nosso feijão tá ali na pressão e o nosso frango também tá cozinhando, eu vou conversar um negócio com vocês, né? Que eu falei pra vocês sobre o fogão que eu pretendo, né, começar a juntar dinheiro quando der pra me comprar um. Eu não quero comprar coisa parcelada, sabe gente? Porque coisa parcelada é horrível. E aí, outra coisa, há muitos meses, muitos meses mesmo, sempre tem inscritas falando, né, que querem contribuir pra me fazer uma vaquinha, pra poder comprar um fogão novo. Eu leio esses comentários, mas eu nunca cheguei aqui, né, pra falar pra vocês no canal. E agradeço muito, gente, do coração, né, as pessoas que querem ajudar, querem, sei lá, fazer uma vaquinha pra arrumar o quintal, pra comprar o tanquinho, né? Sempre tem nos comentários. E eu agradeço muito essas pessoas que querem me ajudar. E logo nesses comentários, sempre tem outras também, né, falando coisas que não sabem, como sempre. Mas, gente, o que eu quero dizer pra essas pessoas, ou até falar olhando o olho dessas pessoas. Hoje em dia, eu não ligo mais pra comentários, né, que não são de verdade, que não condizem ao meu respeito, sobre o que as pessoas acham ou deixam de pensar, principalmente as sementes do mal. E referindo a essas pessoas ruins de coração, pra querer tentar me difamar, me xingar, denigrir, e alguma coisa assim. Gente, quero dizer pra essas pessoas que eu não ligo, pode ver que nunca mais no vídeo eu vim aqui comentar sobre essas pessoas. Quero dizer, gente, que eu ligo hoje em dia apenas pras pessoas que querem ver meu bem, que querem ver meu crescimento, que querem me ajudar de qualquer forma. Não só financeira, que eu não estou me referindo a financeira, e sim com palavras, com apoio, com carinho. Então, gente, essas pessoas, as únicas coisas que elas fazem, como eu já disse e repito, é perder o tempo delas, porque eu não ligo de jeito nenhum. A única coisa que eu faço, gente, é somente bloquear, e é o que eu vou continuar fazendo, bloqueando. Hoje mesmo eu já bloqueei uma pessoa e sempre eu tô bloqueando, entendeu? Então, não achem que eu venho pra cá me lamentar, porque estão comentando isso, comentando aquilo, se o intuito é fazer eu desistir. Nem essas pausas que eu dei no canal não foi por causa de comentário, e não será agora, e nem vai ser. Se eu achar, e Deus choca no meu coração, se as pessoas quiserem realmente ajudar, colaborar e contribuir, pra comprar fogão, pra comprar tanquinho, seja o que for, né, quem quiser ver minha evolução, meu crescimento, vou aceitar sim, gente, quem quiser comentar aqui, comente, a única coisa que eu vou fazer é bloquear, me referindo a esses comentários ruins, dessas pessoas ruins. Vim na casa da minha avó pegar uma forma, que a outra forma que eu tenho é menor e tá com mousse. Pois é, gente, já tem há três anos de canal, entendeu? Já passei por muita coisa, graças a Deus, me fortaleci, então hoje em dia eu tiro de letra. Mas nem que eu faça cem vídeos falando isso, explicando isso, que eu não ligo, sempre vai aparecer. Então, só pra deixar bem claro, pra essas pessoas, que eu não ligo de jeito nenhum, não me atingem 100% nada, né, não continuo falando em sobre críticas no canal, e nem vou mais vindo da minha que tá falando. E esse vídeo também, não tô me referindo a essas pessoas, a respondendo elas, não, gente, estamos conversando, né, como eu sempre gosto de estar conversando com vocês, pra esclarecer dúvidas, viu? Hoje em dia, graças a Deus, tô uma pessoa muito bem evoluída psicologicamente, e eu confesso, gente, que nada que venha daqui da internet, principalmente de ruim, vai me atingir, vai me diminuir, ou vai me mudar como ser humano. É isso, o vídeo ficou bem longo, então eu vou encerrar o vídeo de hoje por aqui, e amanhã eu retorno de novo pra vocês, mostrando nosso almoço top e delicioso. Vou deixar os videozinhos no final, não deixe de assistir. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!